Agora eu lhe convido para assistir a segunda parte da matéria sobre o lançamento do Edge ST. Agora, com foco em segurança, um grande atrativo do SUV. Quando falamos em segurança, o Edge ST impressiona. Vem com 8 airbags, câmera dianteira de 180 graus, controle eletrônico de estabilidade e tração, anticapotamento e controle de torque em curvas, advanced track, assistente de partida em rampa, monitoramento de pressão dos pneus, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, chave programável MyKey e ganchos e fita de segurança para cadeiras infantis. Para uma condução mais segura, o Edge ST oferece o que há de mais moderno no mercado brasileiro em tecnologias semi-autônomas de condução, como destaca Daniel Camargo, gerente de engenharia veicular da Ford. O ST, a gente oferece muito mais performance do que a versão não ST. Então, ele tem um motor exclusivo dessa versão, 2.7 V6 biturbo, eco-boost, muito mais torque e potência do que na versão anterior. 50 cavalos a mais, 191 Nm de torque a mais do que a versão que a gente costumava oferecer. Além disso, a gente precisa ter uma suspensão calibrada para todo esse motor. A gente espera que quem vai dirigir esse carro vai realmente entrar em situações mais agressivas, na direção mais esportiva. Então, o carro precisa rolar menos, ele precisa dar mais segurança. Então, a gente mexe nas molas, enrijece as molas, mexe na barra estabilizadora. Então, enrijece ela, deixa o carro mais preso ao chão, para que quem, o motorista, possa usar toda a potência desse carro e todo o potencial do carro. Agora, vamos de diferenciais tecnológicos, que tem alguns que me impressionaram bastante. O porta-mala, que você abre com o pé, o controle de faixa, que te mantém na faixa. Tem alguns, tem vários, assim, e que me impressionaram muito. Fala um pouco deles, assim, cita alguns deles aí, que a gente vai mostrando aí imagens do carro, tá? Legal, a gente chama de copiloto 360, porque você tem câmera dianteira, câmera traseira, sensores dianteiros, laterais, traseiros. Então, ele te... você tem sensores 360 graus do veículo. Então, vou citando alguns, né? Ele tem o farol alto automático, então você está dirigindo uma situação de pista simples, né? Duas mãos, a hora que você não tem ninguém vindo no sentido contrário, farol alto. A hora que ele vê o farol vindo no sentido contrário, ele baixa o farol para você. Então, você fica lá, tranquilo, farol alto, farol baixo, automático. O sistema de faixa que você mencionou, ele tem uma evolução. Além de ele te trazer da faixa, se o carro for na faixa, botar a roda na faixa, ele te centraliza na faixa, então ele evita que você vai lá. Se você for, ele te traz de volta. Ele tem um sistema de manobras evasivas. Então, você está enfrentando uma situação de colisão, onde você está se aproximando rapidamente do veículo da frente. Quando você vira o volante tentando desviar, ele verifica se isso aqui é suficiente para desviar, te dá mais volante caso não seja. E se você der muito volante, ele vai tirar volante, para você não perder o controle do carro. Então, assim, ele não faz sozinho, ele auxilia o motorista. São sistemas auxiliares. E o outro sistema que tem é o controle, a velocidade de controle adaptativo com stop and go. Então, você define a velocidade, ele vai até a parada, a hora que o carro da frente anda, ele já volta automaticamente para a velocidade, sem você precisar interferir. Então, são vários sistemas, tanto de segurança, quanto de conforto. Ele também, vale a pena citar, a parte de freio autônomo. Então, ele detecta tanto pedestre, bicicleta e veículos. Ele te dá o aviso sonoro, se você tiver um potencial colisão. E se você não intervir no freio, ele vai intervir para você. Então, é um sistema realmente muito bom de segurança, que todo mundo pode fazer uso aqui no Edge ST. E olha, para quem gosta daquele som, daquele ruído típico e característico, quando você seleciona lá o modo esportivo, é impressionante. Não, realmente chega a arrepiar. Então, assim, você dirigindo o modo velocidade em drive, o seletor em drive, é uma direção normal, o carro é quieto, é silencioso, é isolado do mundo, você pode usar celular, rádio. A hora que você vai para o modo esporte, realmente vira um pitbull. A hora que você acelera, você tem todo aquele ruído do motor, enche o carro, e realmente dá toda a sensação de potência. Ele muda também o mapa de acelerador, dá uma direção mais agressiva, ele sobe a rotação, ele desce uma marcha para você ter uma condução mais agressiva. Então, ele te traz para o modo esporte, a hora que você aperta o botãozinho do S lá. E para quem tem filho, tem umas vantagens do DVD também. Como é que funciona? Tem um áudio que é, né? Exatamente. Então, ele tem duas telas na parte traseira, uma atrás de cada um dos bancos dianteiros, para quem está sentado do lado de trás. São telas multifuncionais, você pode espelhar celular e ver vídeo, você pode botar USB, SD card, você pode ligar um Xbox. Ele tem um carro aqui demonstrando, aqui com o Xbox, você pode espelhar uma tela na outra, então dá para jogar junto, cada um vendo uma tela, a mesma coisa. Então, assim, é muito funcional, você tem fones de ouvido sem fio, então as crianças podem estar se divertindo no banco de trás, e os pais estão ouvindo a música deles, Spotify, então não tem aquela briga lá, de todo mundo tem que ouvir a mesma coisa. Nesse carro não tem briga. Então, tem outros mimos aí, né? Então, tem o teto panorâmico, que é muito legal, tem o carregador automático, o celular sem fio também, você joga no console, ele já começa a carregar o celular. Tem vários mimos, o som B&O, que é o Bang & Lufthson, que é um som premium, reconhecido internacionalmente, então tem vários mimos do carro que você pode desfrutar aí com o Edge ST. A garantia do Edge ST é de três anos sem limite de quilometragem. Os valores das três primeiras revisões são fixos. São muitos os itens de conforto e conveniência, como convém em um veículo nessa faixa de preço, incluindo o teto solar panorâmico. A Ford aponta como concorrentes o BMW X3, Mercedes GLC, Audi Q5, Jaguar F-Pace e Jeep Grand Cherokee. E a montadora garante que o Edge ST sai na frente com muitas vantagens em relação aos concorrentes na mesma faixa de preço. A gente tem dois grandes grupos de competidores, então os competidores mesmo de marca premium, Mercedes, BMW, Audi, que se encontram na mesma faixa de preço dele, mas que não oferecem a performance e a esportividade que ele oferece. Então o Edge entrega 335 cavalos e uma série de equipamentos de tecnologia e direção semi-autônoma. E o outro grupo de competidores são os SUVs realmente esportivos, que entregam esportividade. Hoje a gente já tem esse veículo disponível na nossa rede de especialistas. Toda rede Ford pode vender o veículo, mas a rede de especialistas de 39 especialistas que a gente possui no Brasil inteiro tem esse carro para a pronta entrega em estoque e para o test drive. O carro é maravilhoso. Parabéns. Parabéns para vocês que estudaram e trouxeram um carro tão bacana para nós brasileiros, né? Obrigada. Eu espero que os consumidores gostem e eu encorajo vocês a irem ao distribuidor e fazerem o test drive para sentirem essa sensação e toda essa potência que a gente está falando aqui. O Edge ST realmente chama muita atenção pelo tamanho, esportividade, elementos de tecnologia e segurança. No campo de provas de Tatuí da Ford, onde finalizamos o test drive, encaramos o circuito de cascalho para testar a potência do motor e sentir todo o conforto que o carro proporciona. O suficiente para ver que o Edge ST é firme o bastante para encarar as situações mais adversas e é um SUV que tem respostas imediatas com muito silêncio em qualquer situação. Não medimos a média real de consumo, pois como foi um evento estilo pista, não conseguimos. mas, segundo a montadora, o esportivo faz uma média de 6,8 km por litro na cidade e cerca de 10,5 km por litro na estrada. Vale o test drive para conferir tudo o que falamos. Tchau, tchau.